Moradores da região de Pirituba estão revoltados porque um buraco engoliu uma pista da avenida Raimundo Pereira de Magalhães, aí na zona norte da cidade. E os problemas não param por aí não, Chico. No começo da Raimundo Pereira de Magalhães, naquele trecho ali perto da Marginal Tietê, a gente tá vendo o asfalto está conservado. Tem pintura, separando as faixas, tudo lindo, maravilhoso. Mas conforme a gente vai se afastando da Marginal, os problemas vão surgindo. Olha, fora o tanto de lixo, de entulho, esses dias eu vi seguindo a Fernão Dias, entrei em Piraricanduva, o abandono da cidade é completo nessa região, viu? Sim. É uma sujeira só. E o fiscal do povo está lá em Pirituba vendo essa situação. Márcio Canuto, qual é a situação aí? Boa tarde! Boa tarde, meu caro, Chico. A situação é extremamente precária. Estou na Vila Mirante, aqui em Piraricanduva, passa muito o carro, passa também caminhão, passa a carreta, passa aonde? Porque aqui é a antiga estrada de Capinas e faz o acesso, inclusive, da Marginal Tietê até o Rodonel. Então você imaginou essa movimentação? Se essa hora tá desse jeito, você imagina, por exemplo, a hora de pico no começo do dia ou no final de dia e tá abandonada. Tem uma grande cratera, tem problema de sinalização, tem também ausência de calçada. Isso tudo está acontecendo numa avenida que não é uma avenida qualquer, não! Confira só a importância e o tamanho da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. O início dela é lá na Lapa, a Travessa Marginal Tietê. Passa pelos bairros do Piquiri, Pirituba, Jaraguá, Perus e vai até a cidade de Caieiras. Ao longo dos seus quase 20 quilômetros de extensão, um desfile de problemas. A começar por uma cratera que invade a avenida. Por causa disso, o buraco vai aumentando e ninguém toma providência. Vão criando uma fila, um trânsito, isso aqui vai até lá em cima, lá no posto, lá de manhã cedo. Para aumentar a gravidade da situação, o problema acontece na saída de uma curva bem movimentada. E como a pista está intermitada, os carros são obrigados praticamente a invadir a compra mão. Vai desmoronando aqui, eles vão empurrando. Vão empurrando pra frente, vão empurrando mais pro meio da rua. Aí bota isso aqui, daqui a pouco vem pra cá, daqui a pouco vai mais adiante, é isso? É isso aí. Daqui a pouco, chega no soco. Como é que eles vão ter que puxar os postos pra lá, pra poder abrir a avenida pra lá. Porque pra cá não querem mexer. Quando você sai da curva, ainda toma susto com esse buraco? Toma, toma direto aí, motoqueiro aí, hein? Falta cair aí dentro desse buraco aí. À noite não tem iluminação e a gente não tem como ver esse buraco aí. A gente corre o risco de bater ou nas muretas de concreto ou até cair com o veículo dentro do barranco aí. Uma preocupação a mais para quem circula aqui na avenida Raimundo Pereira de Magalhães é com a sinalização. Por exemplo, nós estamos aqui numa das partes mais sinuosas, cheia de curvas. E não tem sequer uma faixa amarela separando mão e compra-mão, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes. Não tem nada e essa avenida hoje é uma via de acesso ao Rodoanel. Ela vai terminar lá no Rodoanel e aqui não tem uma sinalização, passa caminhão, ônibus, o dia inteiro, van. Ó, é carro invadindo a faixa de lá, é carro entrando contra a mão, é uma festa aqui. E a senhora que atravessa, se a senhora viu, não tem mais nem a faixa de pedestre? É verdade, precisa de arrumar isso aí, viu? Pessoa de idade, criança, vão pra escola pra atravessar um perigo, viu? E não tem, a gente paga impostos e não se vê nada. Outro problema sério aqui nessa avenida é a falta de calçada, principalmente em lugar assim movimentado. Aqui tá aí o conjunto da CDHU. Não tem calçada de um lado, nem também tem do outro, o que é um perigo sério para o pedestre. Já fui quase atrapalado por um ônibus aqui na curva. É mulher grávida, é criança, é gente que vem da escola aqui embaixo, que mora aqui em cima. Ela tá perigosa ali. E se tiver a pé, não tem outro caminho? Se tiver a pé, não tem outro caminho. Você vinha aqui e os carros vêm lambendo o seu corpo. Não, não lambe. Já tive muito acidente aqui, aqui só nesse pedacinho até lá embaixo, já tive três acidentes já. Se tiver sua calçadinha, já resolvi a tua vida, né? Resolvi, resolvi. Pois é, Canuto, o que a prefeitura diz sobre essa situação absurda? Olha a mão do Canuto lá, gente. Primeiro é a seguinte, eu tô levantando as mãos aos céus, porque ainda não aconteceu um acidente grave aqui. Venha só, Adriano Marchali, cada vez pior. O buraco tá aumentando muito. E eu tô aqui, me dê a mão, Adriano, suba. Mostramos esse buracão. Isso não é um buraco, isso é uma cratera. Tô com o Régis Oliveira, que é o superintendente de obras da Secretaria de Infraestrutura. E isso não pode continuar desse jeito, né, Régis? Boa tarde a todos que assistem a Rede Globo, Canuto, boa tarde a você. Realmente isso não pode continuar, é uma situação que se agravou muito em função das chuvas que São Paulo tem recebido nos últimos dias. Quando vai resolver e como vai resolver? Agora se caracterizou uma situação de caráter de necessidade de atuação emergencial da prefeitura. Nós vamos imediatamente tomar providências aqui pra resolver esse grave problema que tá atrapalhando bastante a população. Imediatamente vai tomar providência, quais são as providências? Primeira providência, nós estamos recomendando já a atuação imediata da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é responsável aqui pelo trânsito, pra proteger melhor esta área, evitar que os carros trafeguem próximo ao barranco e também pra fazer uma sinalização de divisa entre as pistas. Isso hoje? Isso hoje, vamos começar com esse trabalho hoje. E essa cratera vai acabar quando? Essa cratera, ela nós precisamos resolver em duas etapas. Primeiro hoje também, agora à tarde, já conversei aqui com o subprefeito Carlos, no sentido de fazer um trabalho de limpeza dessa área, pra nós detectarmos o problema do solo que está aqui embaixo, pra gente poder dar uma solução técnica em seguida. A Secretaria de Infraestrutura já vai abrir um processo de decretação aí de necessidade de obra emergencial e nós vamos fazer um trabalho de engenharia, de estudo de qual a melhor solução de engenharia aqui pra região. A rápida sai em quantos dias? Olha, se a gente conseguir resolver aqui com uma recomposição de solo, a gente pode resolver isso num prazo de 30 dias. Mas se nós tivéssemos fazer obras mais pesadas de engenharia, isso pode levar até 120 dias, mas depende muito do tipo de solo que nós vamos encontrar e da quantidade de chuvas que nós vamos ter no período. A gente está esperando, porque esse pessoal está esperando já há bastante tempo. Vamos cuidar da sinalização, talvez, do CT, e vamos tratar de fazer a calçada que também é sendo o pessoal de ser atropelado. Chico em Monalisa!